Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer, não cai Você é o espelho